Começou, começou, começou a luta, olha lá, olha lá, o rimê, começou a luta e o pessoal já começa a ficar com medo do rimê, olha lá, começou, começou um bocado lá, vai, olha lá, vamos ver, vamos ver, o povo vibra, o povo gosta, olha lá, olha a porrada, pra valer mesmo. Olha lá, 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 e a gente tá correndo, todo mundo tá correndo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e a gente tá correndo, olha lá, 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 olha lá Olha só, rapaz, meu Deus do céu, esse rimé é maluco, mais maluco que ele falou, olha, coitado, é porrada mesmo, tá aí, circulatado, o público vibrando e o rimé sendo um sucesso no ciclo, começou com mais de 20, e tá aí, olha lá, vamos ver, vamos ver, isso aí, encarou isso aí, olha lá, 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 ai, 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 meu Deus, ai, meu Deus, tempo, 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 e a torcida vibrando com o rimé, hoje tá ligeirinho, tá muito rápido mesmo, tem pouca gente pra concluir a luta, essa ideia aí não aguenta mais 5 minutos, O rimé hoje veio com força total, pegou muita corda, desfilou nas ruas do crato, convidou as pessoas, tentou fazer um grande desafio, tá aí, a luta que ele tá conseguindo não é brincadeira, hein, é rápido, a fera é muito veloz, vamos ver, vamos ver, começou, recomeçou a luta, vamos ver, tem apenas 6, 5, 6, olha lá, o rimé tranquilo, só encarando, só encarando, vamos ver, Começou, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, olha lá, olha lá, sim, olha lá, olha lá, olha lá, aí, 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 meu Deus, aí, ave maria, aí, coitado, coitado, Esse aí, esse gordinho, tá enfrentando mesmo, olha, tá enfrentando mesmo, vamos ver como é que vai acontecer Olha lá, olha lá, olha lá, aí, derrubaram o Rimei, derrubaram o Rimei, derrubaram o Rimei, olha o Rimei, levou a pior Agora, 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 agora foi pra valer, agora o Rimei, pegou corda, viu, o Rimei agora louco seu Ficou violento, olha agora, agora vem, agora vem, ele agora, ele agora, pegou corda, agarraram ele, ficou doido, hein Olha aí, ficou cinco, e ele continua, o povo vibrando, cinco, cheio, e ele, olha, esse, olha, esse, olha lá, olha lá O Rimei, enfrentando aqui, olha aí, que cara maluco, que cara maluco E lá vai, e o Rimei, olha, 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 olha lá, olha lá Que, olha, esse aí, esses magrinhos levam a soltar O povo vibra, o povo vibra com o Rimei, olha aí Eita aí, ficaram apenas quatro, quatro, quatro Apareceu mais um agora, apareceu mais um Olha aí, olha, olha, essa aí, vai apanhar logo, vai apanhar logo, quer ver? Vai apanhar, ai, 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 meu Deus, meu Deus do céu Olha só que loucura Olha galera, rapazinho, rapazinho Ai, a Pipa aí, ô molcada Coitada Olha assim Olha o Rimei tá inchando O Rimei tá ficando enfurecido E olha E tá aí Olha Chutou o Rimei pelas costas Olha Esse vai Agora amarrou o cara do canto Aí Foi pra E continua Continua O Rimei Olha lá Pegou corda com ele Encarou, encarou E o negócio é sério O morenão aí Tá levando a pior aí Não tá querendo abrir Agora aqui Um tapa no Rimei não sente nada Mas o coitado ali Olha lá E o povo vibra Vibra com as porradas Agora é porrada Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Agora Dano na cara Segurou aquele ali Esse aí desistiu Esse aí desistiu Esse aí Não tem mais condições Esse aí Esse aí desistiu Esse aí não aguenta mais Coisa nenhuma Vamos ver O bombeiro Olha aí O pessoal do bombeiro vai entrar Corpo de bombeiro vai entrar Pra socorrer Olha aí Atender logo Olha aí Olha aí Olha aí Esse aí Realmente Levou a pior Levou a pior Levou a pior mesmo Aí Tá sendo atendido Pelo pessoal do bombeiro De tanta porrada Que levou Do He-Man E o He-Man tá ali Pessoal vibrando Com a força E com a luta Coragem do He-Man Enfrentando Muita gente E vibra Viu? Vibra 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 Tá muito do doido Pra enfrentar O He-Man Olha aí Beleza 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 Vamos ver Olha aí Tem quatro Quatro aí Disposto A enfrentar o He-Man E o prêmio é mil reais Pra quem venceu O He-Man Começou É Começou um bocado Quase trinta E Ficou Olha aí Ficaram apenas quatro Vamos ver Só tem três Só tem três agora Opa 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 Olha a escava aí é forte Vamos ver Vamos ver Vamos ver Escava corajoso mesmo Opa 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 Olha lá Olha lá Olha lá Eu quero ver Como é que vai terminar Isso aqui Opa Ele tá corrido Aquele tá correndo Esse aqui Esse criadão tá correndo Vamos ver Olha lá O He-Man O He-Man O He-Man Encarou agora Que violência Junta o He-Man pelas costas O He-Man Não sente nada E continua Opa O cara é forte também O cara é forte O He-Man Ele 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 tem três Olha lá Olha lá Esse cara Meu Deus do céu Olha Esse correu Tá sério É experiência Ficaram E recomeça a luta Ficaram apenas dois Então aí Querem disputar o prêmio Pra ver se vence o He-Man É mil reais Opa Só dois Esse capa Esse moreno aqui Corajoso Bora Olha lá Juntou o He-Man Vamos ver Olha aí O caba correndo o He-Man O caba correndo o He-Man O caba correndo o He-Man mesmo Vamos ver Opa 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 Olha lá Ai meu Deus E continua Esse aí Esse aí Abriu 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 A coitada Vai Ficaria Aê Ficou Ficou só um Ficou só um E vai desistir E vai desistir Aê Desistiu Aê Quase segura o He-Man aí É É uma fera né Tem que defender o cara Pra poder dar porrada Não é só o cara ir atacar Sem se defender não É uma fera o homem né Mas você realmente Foi um homem Foi violenta Segurou Deu um porrada Deu porrada nele aí Aí quando ficou Não aguentava Pulou fora É tá Voltar direto Sai Não tem controle A pessoa lutar Porque se a pessoa Cai ali Quebra o pé Aí é pior Tá certo Tudo bem Aí o He-Man Eu queria conversar com o He-Man He-Man hoje a luta Foi meia pesada aí É porque Hoje é o pessoal de caratê De capoeira né O pessoal da rua Aquele pessoal bom de briga mesmo Coisa difícil Hoje o He-Man Tá fazendo duas brigas Numa noite né Com o campeão De Acre Beto Jamaica Brigou agora Tá uma coisa difícil né Batendo o ré Que o He-Man é um fenômeno Esse povão aí É a verdadeira briga de rua O único estilo do país Parabéns E o pessoal adora o He-Man Tá aí Circulatado O He-Man mais uma vez Saindo vencedor Na cidade do Crato Aqui no estado do Ceará Um grande espetáculo De uma fera Que é paraguaia Naturalizado E brasileiro Que é o sucesso No interior do Ceará Aqui na cidade do Crato Roberto Mulhões Do Crato No Ceará O que é o He-Man mais uma vez O que é o He-Man mais uma vez O que é o He-Man mais uma vez O que é o He-Man mais uma vez